Fala galera, beleza? Pessoal, dá uma olhada só nesse Carmanguia 1966 que nós fizemos a restauração completa. O carro tem muitos detalhes especiais, em todo lugar que você vê tem acabamento, olha só, dá uma olhada até no porta-malas, capa do estepe, extintor, tudo muito bacana. E eu convido vocês a conhecerem por dentro também desse Carmanguia, todo reconfeccionado, tapeçaria, acabamentos, parte de cromo, sistema de som, revestimento do teto, bancos modernos mais confortáveis. E para finalizar, com chave de ouro, o motor 1500, todo retificado, tudo novinho, olha só esse acabamento, pessoal. Coisa linda, nós acabamos de gravar um vídeo especial para vocês e já já estará disponível no nosso canal. Valeu galera, vídeo completão. Valeu, lindo!